Legendas por TIAGO ANDERSON Temos bicha feroz E eu vou Venho por este meio Avisar que vou vender tudo Porque pronto Não estou para andar cagado com coisas Que praticamente nenhuma me serve Olá Depois me tira mais 6 damage E dá-me só 0,5% Portanto Caguei E tu também Vamos lá Aqui também meter aqui as nossas Casetas Nada haver mais Uma coisa aqui 7 2 Acabou-se Estou vazio E pronto agora já posso apanhar E lá está Vamos a procura do volte Do volte do chaval Porque pronto Eu preciso do gajo do sangue dele Fica um bocado do gente Mas eu preciso do sangue do gajo E não Não é para fazer E não Não é para fazer Não é para fazer Tripas à moda do porto Porque isso usa sangue né Eu não sou assim um grande cozinheiro Não sou nenhum chefe Vai morram desgraçados Ah morram desgraçados Anta Não sou local Estes gajos, meu, eu não sei, eles deviam ter algum problema intestinal ou coisa qualquer Porque eles cada vez que morrem, aquilo, buffa-se tudo Não sei se aquilo, pronto Epa, eu quero o Volto, meu, o Volto não aparece E não, não é o Volto do Borderlands, não quero o Volto aqui que é para achar o sangue do moço, não é? O que é um monstro? Fogo É no que dá um gajo ter que aturar mapas aleatórios, viu? O que é um monstro? Olha, um Spear, raro Serve para o teu personagem? Então não serve, mas pronto Eu vou dar ou um ou outro Pois mas este dá-me uma coisa e pronto Pois e este posso meter aqui uma cena qualquer Ah, dá jeito Trabalheres Opa Em milhares de anos de recordes Eu não posso encontrar um único contato De um prisioneiro sobre o exilio dos desolados Os povos são litidos Com brinquedos Que foram tiradas por Os rocos e correntes Ou as lacunas desesperadas Os que moriam lá Eles encontram o fim Sem a sanidade da lua Quer dizer que a moça nunca sobreviveu ninguém Todas aquelas pessoas que foram exiladas para aqui esqueçam Bata tudo a bota Era desesperado isto é diabo Não é o jardim da celeste propriamente Não é o jardim da celeste infelizmente Não é não Tanto era normal que pronto isso acontecesse E vamos aqui continuar aqui a descobrir a porcaria Porque eu não sei onde é que está a javardice da volta meu É preciso ter uma paciência Para achar as porcarias da volta meu Não é a volta É a volta Meus arquivos ficam dentro deste deserto Talvez até dentro das sandas que agora temos O Haradrim não poderia destruí-los Eles só podiam clicar a porta por trás deles E eu ainda tenho a chave Está bem moço Tu já disseste isso no vídeo anterior No vídeo anterior não Nos vídeos do De uma das semanas anteriores Pois é que eu estava a voltar para trás e eu estava a voltar ao início E pronto Gostei que ele teve aquelas falas Temos que descobrir por não Temos que descobrir por não Temos que descobrir por não Uou Uma bicha Que é bom Ah está aqui Está aqui Está aqui Almoço 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 Não há muito Há alguns sobreviv golpes de baixo que ele estava Eles, ou pelo menos ninguém que nunca deixou esta terra. A legenda local diz que a mágica os tornou, fazendo-lhes canibais e pior. E que eles dormem debaixo das sãs, esperando por a noite. Estamos bem no nosso caminho. Neste momento o sol será nosso em breve. Pai bem que sim moço. Eu acredito que com esta sãs, vou finalmente ser capaz de enlocar o verdadeiro poder do homem. Em tempos antigos, o nosso poder possuído possuído em este idade. Com esta sãs, vou ser capaz de elevar-me-se para a força dos meus ancestros. Fogo, eu adoro a voz do homem. Fogo, a voz do Zoltanculo está excelente. Está mesmo espetacular. Está mesmo porra. Ele tem um vozeirão no caneco. O monstro tem um vozeirão, meu. Eu digo, eles escolheram mesmo muito bem a personagem, a voz. A voz, escolheram muito bem. É que só pode mesmo. Fogo, é que está excelente. Eu adoro a voz do homem. Eu adoro estas vozes assim mais. Vozes assim todas badasses. É para mim a voz dele está mesmo excelente. É uma das melhores vozes que eu já ouvi na minha vida em termos de videojogos. É uma das melhores vozes. Oh, é uma das melhores vozes. Aranhas O que é que diz sempre que fica sempre estupefacto de ver a minha menina assim tão OP meu Ah pois é meus amigos Tinha que ser né senão não tinha graça nenhuma Ah pronto Multishot Spike Trap Então O que é isto? Ah não gosto Vamos aqui ver então aqui no 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 skills não é? Ah é nas granadas É pá é na que é granadas É na que é nada disso Rapid Fire Companion Summon a Raven Companion a ser das quantas É pá mas eu gosto demais de bazar Spike Trap Trap Pai Fira Masse ele o volume ao ver o zeiling 30 deitra Jesus oh man Vamos ver como é que isto... Jesus Estou a ficar admirado de eu ver estas habilidades Oh moços eu nunca... Eu nunca... Eu nunca joguei com esta personagem O pessoal as vezes esquece que eu... Pronto Ceremonial knife Isto é bom é para o... Para o voodoo priest Para o padre do voodoo Para o voodoo Para o voodoo Para o voodoo Ring of Thorns Para o voodoo O que é que a gente volta para trás? Pronto Então vamos lá por aqui agora Para o voodoo Para o voodoo Para o voodoo Mas temos que ir para o outro lado Pronto Eu decidi vir antes por aqui Acho bem Acho bom Acho bem Sem dúvida que o deserto tem tomado a sua parte de textos antigos sobre as antigas Estou mais interessada Estou mais interessada nas criaturas escondidas Não nos artefatos Mas ainda... Se tivéssemos encontrá-los Eu não deveria dar-lhes uma olhada O que é? 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 É esta bicha que me estava a tentar lixar Mas olha Parece que desceu pela cuatra Não foi? Pois é Tem que ir para o segundo para a segunda coisa É mesmo nojento isto Oh Porques E para o pessoal Nós vamos ficar por aqui Neste vídeo Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado do meu canal, do meu conteúdo Dessas coisinhas todas Já sabem, é o habitual Se vocês gostaram, metam um like e subscrevam Se vocês não gostaram, metam um like e digo o porquê Ajuda sempre E depois se não se importarem Partilhem, adicionem os favoritos Faz o que vocês quiserem E mais Eu não tenho nada a transmitir Espero que tenham gostado Eu queria dizer mais uma coisa Mas agora já não me estou a lembrar Eu já não me lembro o que eu queria dizer mais Não me lembro Espero que tenham gostado Para a próxima mais E sem barata para transmitir Hasta pessoal Fui Ou pode ser Alzheimer